Em novembro do ano passado, a Prefeitura garantiu os recursos para a criação do Centro de Referência de Atendimento às Mulheres. Essa semana o projeto se torna ainda mais próximo da realidade. Alcione Miller traz os detalhes. Nesta quinta-feira o prefeito Tarcísio Zimmermann vai assinar um convênio que cria o Centro de Atendimento à Mulher aqui de Novo Hamburgo. E essa é mais uma conquista da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, né Fátima? Qual vai ser a função desse centro? Então, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, ele é criado nos municípios visando fazer a ruptura do processo de violência que essas mulheres estão enfrentando. E também é uma porta de entrada para aquelas pessoas que têm dúvidas sobre, por exemplo, uma separação, sobre guarda de filhos, então ela vai ter alguma orientação na área jurídica, sobre algum problema que está acontecendo, não apenas com companheiros, mas, de repente, uma outra pessoa da família que está criando algum atrito com essa mulher, vai ter uma parte de assistência social também dentro do centro. E quando o processo de violência já estiver instalado, nós temos também a parte de psicologia. Então, o Centro de Referência é onde a mulher pode buscar informações sobre os serviços do município relacionados às questões de gênero. E também ele tem um olhar bem forte para a questão do combate, a erradicação da violência, principalmente a violência doméstica. Certo, Fátima. E essa é uma luta que já vem de tempos da coordenadoria. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. É assim, nós fizemos um plano de ação onde nós temos que ter várias partes para que tudo dê certo, né. Então, o prefeito criou a coordenadoria, uma visão diferenciada, como uma coordenadoria de políticas públicas para as mulheres. Então, fomos planejando. Então, criamos, no ano passado, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que ele vai ser instalado ainda em início de 2010, que é necessário para fazer a discussão, para criar novas leis, para fazer a cidade pensar e para as entidades poderem participar também dessas discussões de políticas públicas. Além da coordenadoria, então, nós temos o Conselho, que são dois órgãos, e agora vão começar os serviços, que, no caso, o Centro de Referência é um serviço de atendimento à mulher, né. E ainda, ainda para esse ano, nós estamos prevendo uma capacitação para servidores públicos, e agentes também, não só servidores públicos, mas pessoas que atendam as mulheres que vivem em violência, tanto para médicos, brigadianos, guardas municipais. Durante esse ano, nós vamos estar abrindo essa capacitação, também, para que todos os serviços do município possam saber para onde encaminhar essas mulheres, as mulheres vão ter mais conhecimento, o que é um Centro de Referência, enfim, a gente está tentando amarrar todas as partes, para que as pessoas cheguem lá na ponta, lá na comunidade, aquela pessoa que não tem conhecimento dos serviços, que elas possam, em determinado tempo, estar conhecendo os seus direitos. Certo, muito obrigada, Fátima, e parabéns pela iniciativa. Voltamos aos estúdios. Fátima, Fátima, e parabéns pela iniciativa.